Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Medieval Dynast aqui no canal Abel Joga Estamos de volta aqui na nossa Vila Medieval Sim galera, o jogo de sobrevivência aqui tá incrível e agradeço demais o apoio sensacional de todos vocês Deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal gente, muito obrigado pelo carinho Bom, vamos continuar a nossa quest aqui que tem que falar com o Dagoberto, tá gente? Vamos seguir pra lá Quero agradecer também as dicas e informações de todos aí que estão assistindo e estão dizendo faz aquilo, faz aquilo A galera comentou também que teve uma quest que ficou pra trás, gente Ficou pra trás? Ficou galera, eu não vou tá voltando o save pra fazer as coisas Porque a ideia é mostrar a gameplay aí realmente de uma maneira funcional, tá gente? Não é pra ser a gameplay perfeita, até porque eu não estou assistindo outras pessoas jogando Porque realmente eu acho muito sem graça isso Mas enfim, vamos lá no Dagoberto então e vamos ver o que ele tem pra nós aí pra completar essas quests As quests são muito importantes porque elas nos dão a reputação da dinastia ali Porque a gente vai precisar pra fazer mais construções e upar Então nós somos obrigados a fazer essas quests sim, porque elas serão muito importantes galera Sobre as construções, eu já tinha visto, até comentei rapidamente aquele dia Que realmente como eu construí quatro casas, eu não consigo construir mais nada, gente Então eu provavelmente vou tirar uma casa nesse EP pra gente poder construir uma outra coisa diferente Mas vamos lá então primeiro completar a missão Estamos subindo aqui em umas montanhas bem insanas, gente Dá uma olhada como tá bonito o gráfico desse jogo, hein? O que será que o nosso querido Dagoberto vai falar pra gente? Vamos descobrir daqui a pouco, gente O jogo tem um sistema de automação, tá gente? Depois que a gente tem a nossa vila, a gente vai poder botar as pessoas pra farmar E também farmar pra nós, então a gente vai precisar ficar pegando madeira e tal O que eu achei bem interessante Porque a longo prazo, né gente, a gente não vai precisar ficar derrubando árvores, essas coisas A gente vai poder fazer as pessoas fazerem isso Isso vai ser bem legal, ter os nossos próprios companheiros lá farmando Então vamos que vamos Trust, hold, and Aqui, gente, isso aqui quase não dá dano Ah, minha comida tá boa, acho que tá meio tarde só Que hora que são, gente? Estamos no verão, 5h28 da noite Daqui a pouco o bicho vai pegar A gente pega a nossa tocha aqui Que já era, né galera? Mas vamos ficar do mesmo aqui com a tocha na mão Não vou carregar muitos itens Nossa, a gente tá indo bem longe aqui no mapa, ó Deixa eu ver onde é que eu tô Olha aqui, ah, tá lá em Denica, eu acho Estamos próximos de Denica, essa cidade eu não fui ainda Eu acho que é lá que a gente vai mesmo Olha aqui, tem a planta diferente, eu acho Não, é a mesma Parecia diferente, mas não era Tô louco pra fazer o crossbow Olha aqui um riacho, era pra tomar água aqui, será? Ah, acho que dá, né? Olha, que legal Quero fazer uma base nesse riacho agora Gostei dele, bonitão Vou levar o cogumelo também Eu acho que tem cavalos, gente Acho que depois a gente vai poder ter cavalos Faz muito sentido ter cavalos nesse jogo Opa, opa Ah, mais um bichano desse a gente precisa levar, né galera? Só na, bem na Ah, errei, galera Acredito Nossa, pegando a árvore aqui A menos eu consegui achar ele de volta Opa, ali tem outra, ali tem outra Nossa, que eu tô bichando aqui Se eu achar de frente Não tem errado, gente Tipo, olha lá Ah, meu Deus Errei ainda assim Ela tem, por exemplo Ela cai, né gente Com a distância Aliás, tem bugado, hein Acho que ele bugou, hein Se enralou Aí, ó Ela tá aqui com a minha lança, safado Ah, não acredito que acabou a minha estamina E caiu, né Não, perdi minha lança, gente Não acredito nisso Fica bichando Levou a minha lança aí Será que ele sangra, gente? Com o tempo? Acho que não, né Levou a minha lança, safado Olha ali Peguei de volta, peguei de volta Olha ali Tá bem bugado, gente Peguei de volta, peguei de volta Cadê ele agora? É esse aqui? Matei esse Não sei se era esse Mas eu matei esse, né, gente Vamos lá Comida é sempre importante Sou o rei da caçada, né Dizem que não ia coletar itens Mas uma carninha A gente tem que pegar Cadê o... Deixa eu ver se eu consigo fazer Alguma já aqui Não, porque falta o quê? Falta log, gente Então tá beleza Eu não queria mesmo fazer Havia alguma coisa, hein Que isso? Ah, é a raposinha marota Olha a raposinha Muito bonitinha, né, gente Deixar a raposinha viva Vou derrubar essa árvore aqui Agora vamos derrubar a árvore A galera falou também Que as árvores no chão A gente... Os troncos a gente quebra Com a mão, né, gente Não tem muito sentido Mas ok Machado seria muito mais legal Boa Pegar dois logs agora E vamos fazer aqui duas... Dois spears, gente Que sem spear Não dá pra ficar nesse game, não Mais um spear para nós Uhum E vamos que vamos Agora vamos pro objetivo Antes que dê ruim Tá ficando noite aqui E eu tô... Tô bem, tô bem Ah, tô um pouco pesado Isso é que eu peguei Vamos comer isso aqui, gente Vamos comer As berries Não temos carne cozida aqui? Não Temos isso aqui Que pesa bastante Não, pesa 0,15 O auxílio pesa isso aqui, gente Isso aqui aumenta a nossa vida Mas tá 100% Eu tô usando sapatinho aqui Tô usando sim Tô usando a bota louca Aff, dropa no chão, gente Alguma coisa aqui Pedra Vamos dropar umas pedras no chão Que elas são bem pesadas Ó, top Não vou olhar pra esses bichinhos Senão eu vou ficar caçando eles a noite inteira Mas sabemos que essa área aqui Tem muitos animais, ó, gente Bem próximo aqui de Denica Olha aí Cidade nova, galera Uhum Como é que tem a caminha pra mim dormir? Perto da montanha, ó Cadê o nosso parça? Tá por aqui, pelo jeito de segurar o Altia Tá aqui dentro o Dagoberto, ó, gente Ô, Dagoberto Que isso? Que que tá acontecendo aqui dentro, gente? Que bugado Isso aqui é a torre de humanos Aí, uh E aí, galera? Bem-vindo aí, Dagoberto Com a sua família de equilibristas, gente Ô, Dagoberto Fala comigo aí, meu Não corre de mim, meu Eu vi isso aí, essa coisa bizarra Ô, Dagoberto Vamos lá, ó E aí, ó Eu não sou um estranho mais Eu sou o Racimir É... Novo de Lordon Alguém atrás, ó Uma prova? Ah, minha mãe falou-me que Você teria uma cicatriz Na bochecha esquerda E... Acordava... Foi pego quase um coice que levou Ó Bom bastante pra agora O que você quer? Eu estou enviando um alerta De lobos ao sul A sua casa Beleza Ah, ó Construí algumas palizadas, gente Aqueles palitos com... Com... Com espeto, né, gente? Pra matar os bichos que a gente usa nos outros jogos Esqueci o nome agora Vamos lá Hum, isso... O ataque dos lobos faz muitos anos Muitas pessoas vêm aqui agora Os lobos não atacam mais Mas não é impossível Vocês têm certeza sobre isso? Você tem sua esposa e sua filha aqui Você não tem medo que eles são atacados? Beleza Vou tocar a pressão nele Tudo bem Eu vou levar isso mais a sério, viu? Ó Toquei a pressão psicológica nele, gente If you can get me 40 des Não é 40? Beleza Nossa, olha aí Vou ter que pegar agora 40 logs Pra levar pra ele, gente Meu Deus Que isso Vim pra cá Eu já trabalho escravo Mas eu quero dormir numa casa Será que tem uma cama pra eu dormir aí? Uma caminha aí? Não, esse aqui eu... Olha aí Opa, aqui a gente rouba Não quero não Quero uma cama Bora aí, gente Preciso de uma cama pra dormir aí Será que alguém me cede uma aí? Olha aí Ah, não posso dormir na cama dos outros Que triste Posso cozinhar? Não posso também Tá, e como faz, gente Se eu não posso dormir na casa da pessoa? Ou durmo no chão? Quero comer um rango, gente Tô ficando com fome Vou ter que construir uma casa pra mim aqui também Pelo jeito Uma casa é tão fácil de construir, né, gente Vou construir a casinha aqui do lado Não tem problema nenhum Não, na verdade não é tão easy, não Preciso de um monte de coisa Agora lembrei Vou pegar os logs do cara aí Quarenta, gente Caramba, é muita coisa Quantos eu pego por vez? Ih, quebrou minha tocha Brincanagem isso Quebrou a minha tocha Deixa eu fazer mais uma tocha aqui Deixa eu fazer mais uma Isso aí Agora equipa ela Beleza Agora que eu sei onde eu vou dormir, gente Preciso dormir aqui Pelo amor de Deus Opa, pega aqui um log Ah, olha aqui, ó, gente Dá pra pegar esses logs pra levar pra ele Poderia, né Poderia A gente vai ter que farmar aqui Muita lenha aí pro cara Quarenta Quero ver eu carrego uns quatro Vou ter que dez vezes aqui, pelo jeito Como tá o peso aí Meu Deus Vai, machadinha Machadinha Beleza, galera Quebrei E não fiquei pesado Ah, tô carregando muito Tô carregando muito ali Já tô com 39 quilos Cadê o parça? Ah, ele vai ficar em casa dormindo Em vez de me ajudar Isso aí É isso aí mesmo, né, Goberto? Deixa eu falar com ele Diz que a mulher dele faz um rango aí Ô, meu Pega aqui, ó Ah, tá tudo Tá dormindo aí, né, Goberto? Ah, não tá entressado Falar comigo agora, né Ih, ó Rolou alguma coisa aí, ó Tão dormindo em cama separada, gente Triste isso aí Vou guardar a coisa aqui no baú dele Opa, tem coin aqui, ó, gente Ih, ó Perdi reputação, gente Por abrir o baú Nossa Senhora Perdi 20 de reputação Por abrir o baú do cara Que triste Bom Vivendo e aprendendo, né, galera Sources, ó Aqui eu não posso com esse caso Porque eu já acedi o limite também Então eu tô muito É ralado mesmo, ó Gente, aqui também, ó Depois eu vou ter que destruir lá Tá, meu O que que faz? Não tem win aqui, será? Eu quero dormir na casa de alguém aí, ó Não tem lugar pra me dormir aí, por favor Não é bem assim também, né Eu quero dormir, meu anjo Deixa eu dormir Deixa eu dormir, meu daquique Amor de Deus, gente Eu quero só dormir um pouquinho aí Aí, ó Dá licença aí, ó Do lado aí, não dá O que é, gente? Não tem Minha reputação, gente Olha que fica a minha reputação Onde isso, gente? Tecnologia Ressourced Extravage Ah, aqui que eu vi que tem um Onde é que vai dizer minha reputação, gente? Ah, deve ser no mapa Deixa eu ver Não era nos skills Extração Não é não Jornal Também não Realmente eu não vi onde é que tava Ah, aqui, ó Nossa, tô com 16, gente Perdi muita reputação Realmente eu abri os dois baús aquela hora Ô, meu Preciso de lugar pra dormir aí Pelo amor de Deus Vou comer uma berry aqui, ó Vou comer todas essas berry aqui São quatro Vou comer Vou comer mais nada E aí, meu Tudo bem? Tem um minuto aí? Ah, aprovação mais dois Vamos ver se é coisa Menos dois Perdi Então tchau pra ti, cara Por que é que eu quebro uma casa? Meu, tinha que ter tipo um in Algum lugar pra mim dormir, não? Matilda Ô, Matilda Compre os bagulhos meus aí Esse cara também compra coisa Não, esse cara só conversa Vou falar com a Matilda A gente vê se a Matilda compra alguma coisa minha Eu vou ter que ficar a noite inteira Seguindo essa tocha aqui Porque não tem energia, né, gente? Não tem problema Ué Cadê a Matilda? Ah, aqui, ó Ô, Matilda Não tá interessado em falar comigo agora Ela está no tear dela ali Eu vou, então, largar Vou largar a feita com base do cara As coisas aí Depois eu junto Vou dropar o que tiver de mais pesado aqui, gente Que é tipo Aqui, ó Dois quilos de Carne Nossa, a carne pesa um monte 1,5 de pele 10 quilos de log Óbvio, rock Eu vou dropar aqui, então Depois Stick Stroll 30 straw Ah, não posso fazer casa Eu não consigo destruir minha casa a distância Não consigo, não, gente Aqui nós temos as casinhas, ó Não consigo destruir, não Player em habitantes Ano 1 Que triste Bom, vamos lá Aqui tá o cara, né Vou botar aqui tudo no chão Vai ficar aqui no chão mesmo Dropar isso aqui Aperto o F Não, aperto o X O F O E O F E caiu tudo no chão Beleza Acho que não, gente Ó Log Vamos lá A gente dropa aqui Uhum E E F Beleza E Vamos dropar também essas pedras aqui Que eu não quero agora Acho que fica tudo aqui no chão, gente Que eu consigo pegar depois Vamos lá, galera Não tem muita escolha, não Vou farmar aqui Enquanto a galera dorme O famoso lenhador noturno Vai lá Vamos derrubar todas essas árvores aqui Depois eu recolho tudo A hora que ele acordar Aquele vagabundo Não tem, né Até onde Até onde estou vendo Não tem uma barra de cansaço Então se a gente estiver comendo A gente pode virar a noite Tipo o sonâmbulo total, né, galera Vamos derrubando as árvores Lenhador master, ó Será que eu vou morrer, gente? Minha fome está matando Cada árvore dá uns três, né A gente tem que levar umas dez árvores aí Ah, quebrou minha tocha de novo Vamos fazer a tochinha aí, né, galera Mais uma tochinha pra nós Boa E o machadinho Ah, quebrou meu machado, gente Vamos lá pegar uma pedra Ah, uma pedra aí, ó Não queria seis, né, gente Mas ok A gente já faz aqui, ó Um machadinho pra nós E já vai lá cortar essas árvores F Vai ficar no chão Tomara que não desenderize isso aí, né, galera Vou ficar muito brabo Que hora que são? Onze da noite, gente Nossa, vai ficar formando muita coisa aqui O cara não vai acordar aquele vagabundo Acorda aí, meu Mais uma árvore, hein Vou desmatar tudo, gente Isso aí mesmo Enquanto vocês dormem O que que faz? Um lenhador noturno It's my name Cai mais uma árvore, hein Vamos lá Isso é isso aqui E se aproveita, né Isso é a diferença aí Olha aí New building Wood shield, galera Desbloqueamos uma nova construção Acho que é essa daqui, ó Simple house House Simple small house O que que é o wood shield, será? Acho que é aqui, hein Ah, peraí Aqui tem caminha, não tem? Ah, não tem, não É campfire pra nós, pelo menos Ah, não posso botar muito próximo de uma vila Meu Deus Deixa eu botar aqui uma Aqui, ó, gente Top, ó Acendei ela aqui Ah, dá pra dormir aqui, gente Obrigado Ah, apertando o R Outra dica que me deram Aqui, ó, gente Apertando o R Você pode cozinhar todas as carnes de uma vez Aqui, ó Você aperta aqui o R, ó Ou você aperta aqui o F Pra fazer a carninha Interessante, ó Obrigado pelas dicas Se estendendo, tá? R E daí gira pra cá A gente faz as nove carnes De vez Não precisa fazer uma por uma Eu tinha que melhorar a minha Minha, minha cozinha, né, gente E dá pra dormir na fogueira também Vocês deviam estar bem Logo dizendo Abel Faz uma fogueira Que você pode dormir na fogueira Abel Abel, dorme na fogueira Abel, dorme na fogueira Abel, por favor Dorme na fogueira, Abel Então estamos aí Vamos dormir na fogueira, tá? Depois que eu meti o ranguinho aqui Vou dormir até as sete da manhã Pra ajudar o coiola na lenha, né, gente Top, galera Agora a gente tem bastante carne também Já vou comer aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Não, mentira Caramba, foi quase tudo, gente E agora sim a gente consegue dormir, gente Vamos dormir aqui até de manhã Bom dia Quem acordou aí Que tá ajudando Vamos lá Levar lenha pro cara Pegar muita lenha aqui, ó Porque você estava dormindo, Adalberto Enquanto eu estava aqui Adalberto Eu estava aqui farmando pra você, seu safado Minha vida é assim Enquanto uns dormem Os outros estão o quê? Ó, tô carregando demais aí Então vamos lá Ó, meu querido Aí, ó Quem é você? Cadê o... Ah, ele tá lá embaixo Tá me zoando Meu, onde é que ele tá indo? Ó, meu Vem cá, ô, Adalberto Vamos fazer aqui Ah Meu, ele tá indo lá nos quintos Olha lá Ó, meu Please, aí, ó Vem cá Nossa, onde é que ele foi, gente? Olha que legal A plantaçãozinha Se dá pra roubar Ó, meu Prometo Quatro Quatro de quarenta, galera Eu consigo carregar quatro por vez Eu vou carregar tudo pra frente da casa dele aqui Não vou esperar levar lá nos cafundó Olha lá as árvores que eu fiz Eu só espero que isso aí não... Stick também Eu quero dropar isso aqui, ó, gente Em duzentos aqui Pedra a gente usa Vamos lá Não dá pra derrubar isso aí, não Não sei quem... Ah, sumiu as árvores que eu derrubei, eu acho Não, foi pra cá, ó Boa, top Vamos lá, né, gente? Não tem o que fazer Ó, vem muito stick Quando dá a primeira porrada Vem alguns sticks Vou pegar mais logo aqui, ó Aumentar o peso do meu bichinho aí Acho que eu aprendi Acho que eu aprendi uma skill, né? Não, não aprendi não Aí Boa, tô carregando demais Vou esperar o cara vir pra cá Eu não vou... Nossa, o cara chegou a ficar tão longe Mas tinha quatro aqui Ah, tá, que fica empilhado todos No topzera, galera Vamos aqui, então Dropar isso aqui X, Z, F Fica dropando aqui A gente tem seis Cinco Aqui tem um Tá rolando aí Ah, tá lá embaixo Aqui tem mais três Top Vamos então Vamos farmar, né? Porque O nosso parceiro ficou lá no... Lá nos Cafundó Mais aqui Esses matos aqui é Barry, gente Barry não quer Vamos desbloquear a estrada Vai que... Meu Deus Meu Deus Boa Quebra aí O Catfile é o papo a caramba, né, gente? Ah, esses aqui também são, gente Dá pra escolher, ó Top, ó Você está carregando logs demais É muito pesado isso aqui Onde está o parça? Está longe, né, gente? E aí, Osvaldo? Não tenta o que dá rango pra mim Começar o seu trabalho Ah, beleza Nossa Senhora Como as pessoas são grossas As pessoas são estúpidas, né, gente? Fazem sempre me xingando X, Z, F, galera Mais seis logs aí Olá Olá, galera O Equilibrista é a cidade aí Onde a galera está fazendo muito malabarismo A cidade dos malabaristas, gente E tem os gritos estranhos, gente Cidade dos malabaristas, né? Então, o Dagoberto está lá Carpindo, gente Isso aqui é bacana, né? Está na lida lá o cara Eu também, né, na verdade Muito, muito feliz, né? O cara, tipo, ah Protege a minha família Pega as madeiras pra mim lá Isso aí não é uma paliçada É uma palhaçada, né, gente? Na verdade O cara nunca vai voltar dali, eu acho Quantos dias eu vou ficar catando árvore aqui? Pegar a maia aqui, ó Acho que sai três em cada, né, gente? A gente consegue carregar quatro E daí fica pesado Ah, estou esquecendo de pegar A galera falou também De pegar as penas, gente Que vai ser muito importante Pra fazer, é Acho que flechas ou armaduras Não lembro Ô, Dagoberto Podia voltar aqui, né? Podia voltar aqui, meu Podia Vamos lá Vamos dropar isso aqui X, Z, F, ó Quatro, quatro Já temos aí alguma coisa Não vai ser tão difícil não Quanto a gente pensava Mais um aqui Mais um aqui Deve ter mais Vamos derrubar mais árvores aqui, então Vai ficar aqui o que eu lá em cima também Boa Vamos lá Mais uma árvore Tá prendendo Vai treze, hein, cara? Vamos levar umas doze árvores, na verdade Pra você derrubar Doze vezes três é trinta e seis Tá, um pouquinho mais Uma, duas, três, quatro, cinco Ó, legal, legal Que tinha uma floresta aqui uma vez, né, gente? Beleza Picape, picape E picape, gente Vou levar cinco aí, ó Na tranquilidade E vamos que vamos Tem que esperar o cara vir aqui, né, gente? Ele tá de palhaçada aí Vou largar tudo aqui na venda A casa dele depois Vai ficar bem louco isso aqui Vamos dropar aqui Não, Abel Faz direito isso aqui, ó Logs X, Z, F Decorando os botões aqui Cinco logs Quando ele vir também vai Tá felizão Não vem almoçar, será? Pra casa? Que hora que são? Meu, eu preciso ir num rio, na verdade Meu, o rio mais perto É aquele córrego lá Deixa eu ir no córrego aí, então É, onde é que eu vou ter que ir? Deixa eu ir no córrego tomar água, gente Senão vai ficar bem ruim pra mim Ó Ó, o porco não tá me atacando, né? Eita, lelê Ah, morri, gente Morri pro porco Já vi tudo, ó Ah, matei Porco safado Me dá essa carne aí Tomei dano? Não, não tomei dano, não Tinha que tinha tomado dano, gente Eu tomei dano dele Dá muita carne esse porco aí Quatro carnes Acho que ficou um pra trás, hein Não tem problema Nossa senhora Pra tomar água aqui Tem que ir lá longe Não, acho que tinha poço na cidade, né, gente Tinha poço na cidade Esqueci o detalhe Aprendendo a jogar ainda, né, gente Seguir a estradinha A gente vai passar aqui Olha que bonitinho, né, gente Jogar tão feliz Lá vai um baita de um rio Olha o lugarzão pra fazer uma vila aqui também Perto do córrego Chegando aí no córrego Ah, eu não fiz esquema também pra Pra guardar a água, né, galera Deixa eu ver se eu tenho aqui Não é o simple bag, não É o outro saquinho Bora voltar Temos carne bastante também É importante Quantos sticks eu peguei já? Tô com um milhão de sticks aqui também, né 41 sticks Pra vocês que dá pra montar uma base, sim Eu vou usar muito log daí Vou montar a minha casinha Por favor, Dagoberto Vem aqui agora Eu preciso conversar com você Não tá fácil, não A vida não está fácil, galera Dagoberto voltou, será? Não, Dagoberto não quer voltar de lá Vou dropar aqui mais coisas que eu tenho aqui agora Tipo isso aqui, né, gente E o furo Nossa, o furo tá pesando bastante Então, 0,5 Tá de boa Ficou bonito essa decoração, né, gente? Vou colocar alguma coisa pra decoração na vila 1, 2 Aí 3, 4 5 Roda, Dagoberto Pelo amor de Deus Vem pra cá É que eu tenho muita lenha pra te entregar E você não quer vir aqui Vamos lá X e F Cargamos tudo aqui Se eu carregar toda essa lenha até lá, né, galera Vai demorar um ano Ah, uma árvore aqui Boa Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Eu acho que fechou 40 já, galera Vou quebrar mais essa árvore aqui Vou levar pra lá E vou chamar o nosso parceiro aí Também conhecido como o da Goberto Que só quer ficar plantando mais, né, gente? Só isso que ele quer fazer da vida dele Goberto não é uma boa pessoa Vai, madeira! Bum, bum, bum Quebrar aqui Quebrar tudo Mais um aqui Mais um aqui E mais um aqui Beleza Temos 6 10 20 25 É Deu 40 com certeza, galera Olha, o da Goberto Olha, o da Goberto tá vindo pra cá, ó, gente Não, eu tô indo pra lá Eu estou indo pra lá Deixar toda essa lenha aqui Que ele tá mesmo já bem louco Beleza, tá aqui todas as lenhas O da Goberto, por favor Você poderia vir pra cá agora? Eu vou ter que levar tudo lá, gente Bom, mas galera O vídeo já ficou bem extenso até aqui Então hoje foi dia de cortar lenha Fizemos muita lenha Abel, lenhador E no próximo vídeo Eu vou levar tudo esse lá pro da Goberto E vamos construir as paliçadas aqui As estruturas pra proteger dos lobos, tá? Então muito obrigado pelo carinho de vocês Deixa o like, compartilha o vídeo Se inscreva no canal Muito obrigado Valeu Falou